A gente vem trabalhando transformação digital nos processos de melhoria da experiência dos clientes, da experiência de vocês. A gente quer oferecer um melhor serviço com foco em que vocês tenham uma experiência sem atrito, alinhada ao estilo de vida de vocês, e que tenham mais tempo para dedicar à vida profissional de vocês, à vida pessoal. Então, essa transformação digital é com foco nisso. Essa é a primeira. E temos também, falando da parte de segurança, a gente precisa ter uma segurança maior, até que bancos, porque a gente trabalha com informação muito sensível, que é a saúde de todos vocês. Então, a gente vem trabalhando com tudo o que tem de melhor no mercado, melhores práticas no mercado. Trabalhando também com... A gente está com foco agora em algumas soluções, não vou fazer propaganda aqui, que tem parceiros, mas a gente está analisando justamente inteligência artificial, para análise comportamental de cybercrimes. Então, a gente começa a analisar o que o cyber... Qual é o perfil e qual é o caminho que o cybercriminoso faz. E está usando também a parte de RoneiPort, que é o quê? Você põe uma isca para o cara ali, então, assim, ele vai atacar o nada. Você põe ali, ele está achando que está atacando a sua base de dados, mas ele realmente não está atacando. Ele está atacando alguma isca que você jogou lá. Então, assim, você começa a entender, vai alimentando a sua base de dados com esse tipo de ataque. Isso é um facilitador para a gente. Outro ponto que foca no meio ambiente é o quê? Processo paperless. Então, a gente está analisando todos os processos do grupo SABIN, justamente para a gente acabar com a papelada. A gente está analisando também algumas soluções de TI. Falando um pouquinho de LGPD, a gente tem acompanhado desde as primeiras votações. Então, assim, quando começaram a falar em LGPD, falei, a gente vai precisar olhar isso, porque, assim, dado sensível, um dos artigos principais da lei é o quê? O consentimento do cliente. A informação é do cliente. Então, eu não posso fazer nada com ela que o cliente não me autoriza a fazê-lo. E isso é muito complexo, porque, assim, não é só a hora que o cliente chega lá. Porque, por exemplo, a hora que ele chega lá no laboratório, ele vai falar assim, eu autorizo o meu médico, que é o médico solicitante, a visualizar meu laudo. Mas ele pode muito bem voltar nesse médico e falar assim, não gostei desse médico, não quero mais liberar isso para ele. E eu tenho que passar essa informação de desconsentimento para toda a minha parte, toda a minha plataforma interna. Isso é bem complicado. Então, voltando ao LGPD, o que a gente já fez em relação ao LGPD? A gente criou uma equipe multidisciplinar, a gente criou um comitê da LGPD, convidamos também a nossa assessora jurídica, a gente já fez uma política de privacidade, a gente já fez a análise de dados, onde os dados estão armazenados, a sua localização. E a gente criou um barramento justamente para a gente... Porque a gente tem diversas soluções, são vários sistemas. Então, assim, eu tenho um sistema onde tem as informações dos meus clientes e eu tenho que pensar também até no meu RH, porque, assim, são informações pessoais dos colaboradores que eu tenho que tratar também em relação ao LGPD. Então, a gente criou esse barramento justamente para que ele faça essa gestão de consentimento. Deixa eu ver. Outra coisa que a gente está trabalhando é em relação ao Laboratório 4.0, que ainda nessa linha de Nubank, essas empresas sem estabelecimento, que a gente lançou agora recente um aplicativo, justamente o cliente não precisa sair de casa para ir no laboratório. Ele envia toda a informação, pedido médico, carteirinha de convênio, seu RG, tudo via celular, então, sim, laboratório nas mãos, que a gente brinca. E é feita uma coleta externa na residência dele, ele já pega o resultado, recebe o push notification, que o resultado está pronto e já fica tudo entregue. Então, é isso que a gente está preparando para esse ano. E eu espero que consigamos entregar tudo o que a gente espera. Obrigado.